A Comissão de Governança da Região Metropolitana e a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da LERJ vão realizar uma visita técnica na área do Campo do Bomba, em Duque de Caxias, para apurar as condições do local que está sendo cotado para a construção de uma central de abastecimento, a SEARJ. As obras são motivo de discussão e debate, já que o local é considerado área de preservação ambiental. As intervenções que já foram feitas pela Prefeitura de Caxias estão paralisadas devido a uma liminar obtida pelo Ministério Público Federal, que deu prazo de 90 dias para que a Prefeitura comprove a possibilidade de construir a central de abastecimento. Se Duque de Caxias pretende a utilização desse imóvel, seria interessante ser feito algum tipo de acordo junto com o INCRA para que seja feito o cercamento dessa área. Então, se a Prefeitura de Duque de Caxias está hoje fazendo o reassentamento de moradores dessa região de Campo de Bomba 1, seria interessante cercar essa área para evitar novas invasões. Nós sabemos que nessa região de Campo de Bomba 1, o INEA já fez um estudo em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro do Projeto Iguaçu, que visa exatamente reduzir o risco hidrológico de inundação. E, no nosso entendimento, esse projeto da SEARJ vai de forma contrária aos objetivos do Projeto Iguaçu. A Secretaria de Urbanismo de Duque de Caxias informou que está sendo elaborado um estudo para fazer um canal que ligue os dois rios da região, o Rio Sarapuí e o Rio Iguaçu. De acordo com o órgão, a medida vai possibilitar que a água dos rios deságua em outra região e não provoque enchentes. A gente tem ali dois rios praticamente paralelos, mas com características diferentes. A gente está realizando um projeto para que a gente possa fazer um canal de ligação entre o Rio Sarapuí e o Rio Iguaçu. Esse canal, em virtude de a gente ter características dos rios diferentes em relação à velocidade, escoamento, altura de elevação dessas águas, desse INEA, a gente pretende fazer, a gente está fazendo um estudo para poder ter a garantia de que esse projeto vai ser funcional e aí a gente fazer uma interlocução entre esses dois rios, para que a gente possa equilibrar esse sistema e a gente não só dar uma solução para essa região do Campo do Bomba, mas também para a gente poder estar dando uma solução à montante. Para o professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ, a Dactotone, a proposta da Prefeitura não impede os altos riscos de inundações no local. A Prefeitura quer fazer um canal ligando os dois rios como sendo medida mitigatória, que na realidade não vai mitigar nada. Você vai transferir o problema de um lado para o outro. Um canal de interligação entre os dois rios tem que ter uma declividade. Qual vai ser essa declividade? É daqui para cá ou de lá para cá? A pesquisadora da Faperge, Cleonice Pugian, também lembrou dos impactos que serão causados à fauna e à flora. E é importante lembrar que nós não somos os únicos seres vivos que ocupam esse território. Há outros seres vivos. A gente tem uma fauna, tem flora, que vão ficando totalmente sem espaço. Essa capivara, ela vive lá. Nós temos animais que ocupam aquele espaço, sim. Eles também têm tanto direito de viver como nós temos. E para o interesse privado, a gente vai privar mais do que já fizemos em todo o primeiro distrito, que quase não tem eras verdes, mas os animais no espaço de vida. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro, também fez questão de lembrar da importância histórica do local. Da garantia da memória, da ancestralidade, da garantia, inclusive, do direito socioambiental e do direito à própria moradia. Porque quando falamos também do que hoje é a área do Campo do Bomba, aquela é uma área também importantíssima para o funcionamento da Baixada Fluminense inteira. que, como o próprio nome sugere, é rebaixada ao nível do mar. Então, a construção naquela área, muito provavelmente, como apontam especialistas ambientalistas, levariam a alagamentos mais recorrentes no entorno da Baixada Fluminense. O presidente da Comissão de Governança da Região Metropolitana, deputado Valdeque Carneiro, destacou que o debate na Alerje tem a função de garantir a preservação ambiental histórica e arqueológica do local e que será feita uma visita mais detalhada para apurar as condições da região. Nós temos a dimensão ambiental, a dimensão histórica, a dimensão arqueológica, enfim, e é muito importante, portanto, que esse debate possa, enfim, caminhar no sentido da produção dos consensos possíveis. A Assembleia Legislativa tenta cumprir aqui um papel mediador importante nessa discussão. Propondo, se todos pudermos, no dia 8 de outubro, que é uma sexta-feira, programarmos uma visita técnica ao local, seguida de uma reunião que o secretário nos acolheria, onde julgasse melhor ali em Caxias, na Prefeitura, para fazer um debate sobre as alternativas repossíveis.